Como isso vai terminar? Isso vai terminar bem, de uma ou outra maneira. Vai terminar bem com, eventualmente, mais um acordo de cessação das unidades que continuará a ser precário até a desmilitarização completa da Renambo. Mas, para a desmilitarização completa da Renambo, também não é imperativo que isto aconteça. Para observarmos longos períodos de paz. É importante que a forma como o poder político está organizado se descentralize ainda mais para que as eleições não sejam um motivo ou um processo de exclusão. Para que as eleições sejam, de facto, os processos de inclusão. Onde cada ator político consiga tirar o beneficiário do seu suor.